Ô Silvio Santos, sou eu. Lembra de mim? Não, né? Nem me conhece ainda. Sou o Denis, sou o fã número um, fã incondicional. Gosto tanto do senhor que eu resolvi fazer uma estátua para homenagear o senhor. Agora eu tenho o senhor só para mim. Quando eu tenho vontade de conhecer o senhor, já que eu não consigo, já que eu não consigo conhecer o senhor pessoalmente, já fiz mil e uma loucuras para te conhecer, até hoje não vou conseguir. Mas aí eu fiquei com raiva e falei, então vou fazer um Silvio Santos só para mim. Agora eu posso te dar um abraço, quer ver? A estátua do Silvio Santos agora é minha.